Tireóide coração T3 aumenta a condatividade cardíaca, é usado na insuficiência cardíaca hoje. T3 diminui a resistência periférica, baixa a pressão. A medicação ideal deve conter aproximadamente 100 microgramas de tiroxina e 10 microgramas de triotirolina. Esse trabalho é de 1999 no New England Journal of Medicine, o jornal de maior credibilidade médica no mundo. Tem 10 anos que esse trabalho saiu e tem médico que nem sabe o que é T3 ainda. A T4 a produção diária de 100 microgramas, 100% da tiroide. O T3 a produção diária de 30 microgramas, 20% da tiroide e 80% adivinha da conversão. Então, baixos níveis de T3, causa bradicardia, convergência sistólica-diastólica, deslipidemia, disfunção endotelial, elevação da proteína C-reativa e da homocisteína. Tireóide coração T3 aumenta a condatividade cardíaca, é usado na insuficiência cardíaca hoje. T3 diminui a resistência periférica, baixa a pressão. Então, T3 é útil na insuficiência cardíaca, T3 é um anti-arritmo, diminui o intervalo QT ao invés de aumentar. T3 baixa a proteína C-reativa e a homocisteína. Baixa os níveis de T3 e morte em pacientes com doença cardíaca. Olha o que eu vou falar aqui agora. Está publicado em 2003 no Circulation. T3 é um parâmetro independente para predizer morte cardíaca. É mais preciso que o perfil lipídico ou a fração de ejeção. Gente, olha que coisa impressionante. Publicado no jornal de cardiologia, Circulation. O T3 é mais fidedigno para prever morte cardíaca do que o colesterol, do que a fração de ejeção. Olha onde é que nós estamos chegando. E a maioria não dá bola para o T3. Preciso falar mais alguma coisa? Isso aqui é uma ousadia minha, tá bom? Quero dizer que eu chamo de prova terapêutica. E eu vou lhe explicar por quê. Primeiro é por três semanas. E segundo que eu estou fazendo uma prova terapêutica. Eu vou criar um sistema aqui assim. Eu vou dar para o paciente 100 microgramas de selene. Vou dar para o paciente 2.000 unidades internacionais de vitamina D3 sublingual. E o Nelson tem 2.000. A Formedica tem 5.000. Falar nisso, o Edson, nosso colega. Onde é que está o Edson? Está ali, olha. Dono da Formedica. A maior farmácia de manipulação da América do Sul. Está aí. A T4, 25 micrograma. O T3, 0,5 micrograma. O cortisol, queridos. Isso aqui não é corticoide. Não confunda uma coisa com a outra. Lembre-se do Timaya. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sei que você tem preconceito contra corticosteroide. Eu estou falando de cortisol bioidêntico. Que a farmácia de manipulação chama de hidrocortisona. Hidrocortisona, 10 miligramas. E tirosina, 500. E você faz isso com o iodo quelado. O que o Nelson tem na forma de comprimido, 50 micrograma. Quando você pegar um paciente que está mais ou menos assim, você não chega a conclusão nenhuma, você vai fazer a prova terapêutica do Laí Ribeiro. Você vai fazer essa forma para ele por três semanas. Se depois de três semanas ele chegar e falar assim, doutor, eu melhorei. Só você já sabe que você está no caminho certo. Aí você vai aumentar a sua dose de T4, de acordo com a medida, do T3, aí você vai ajustar as coisas. Mas isso aqui eu criei, depois de ter estudado tudo isso, já que é tão... Como é que eu posso fazer uma prova terapêutica sem prejudicar o paciente? E eu cheguei a essa conclusão. Se você quiser ser ousado e fazer isso, está à sua disposição. Copia ela aí e usa e leva para a sua farmácia de manipulação. Ensina o seu farmacêutico que trabalha com você. E fala, vamos fazer um teste? Vamos ver qual a clínica? Ô João, onde é que você está, João? Onde é que está o João? Copia isso aí, faz nos seus pacientes. Me conta depois o que você acha. Tá bom? Eu sei, mas o crucial é o seleno. Tá bom? Aqui, nessa situação, o importante é o seleno. O zinco também tem alguma... Mas o importante é o seleno. Posso passar, gente? Hein? Posso? Não. Uma vez por dia.